Hello again, YouTube. So, record... Imagina eu fazendo isso? Hello, YouTube. Quer dizer... Oi, rapaziada do YouTube. Tá começando agora mais uma gameplay. O vídeo não vai ser como antes. Eu fumei uma pedra de crack. Porra! É que eu acho que ele tem muita criança que assiste ele. Neymar só joga na Champions. Na Copa do Mundo ele não sai no chão. Vai entender. Porra, você sabe que o Neymar, ele não joga mais na Champions, né? Ah, nem eu sei. Champions League, mas a Champions League é Europa, não é? Ele joga a liga francesa. Ele joga a liga francesa. Europa, não é? É, eu acho que a Champions é só a Europa. Ah, mas a... Eita! A França tá na Europa! Preciso treinar, é com o Jungle, mano. Parece que tá mal roubado. Pô, se bem que é só ebaron, né? Dá pra aí, dá pra aí, dá pra aí. Ih, Juqueira! Chuta não, caralho! Mano, minha cachorra tá com medo de alguma coisa, velho. Ajuda ela, Lupe. Ajuda ela. A gente faz o bar. Eita porra! Tá trovejando aqui! Caindo o mundo! Morreu alguém aí, velho? 2,70 5,60 Vamos de realidade pro YouTube. YouTube! YouTube! Eu tô aqui, Lupão. Tá sentindo a minha presença? Eu tô aqui! meu deus meu deus essa foi pro youtube rapaziada mano meu mouse escorrega velho não sei porquê olha o bananinha velho olha o bananinha olha a jogada alto ataque alto ataque eu quebrei o pin estouro se ele for esperto ele vai ver se ele for burro ele tá morto o que é que é que é que ele vai virar eu vou mandar pro pink o que é que ele foi o que é que ele é bom o que é que ele foi comenta Ai, velho, meu PC deu atitado. Nossa, foi mal, Lupe. Vai de mim, desgraça. Fala, juqueirinha. Ah, vai tomar um cu, porra. Tem um dragão aqui. Pô, seu arrombado. Vai, joga a lança aí. Que? Ah, velho, acabou minha ult. Ah, vou lá pra treta, mano. Cara, eu quero jogar um modo que não tem zumbi, caralho. Não consigo matar, velho, vou matar zumbi, porra. Nem é jogo, mano. Sério mesmo. Caralho, caralho. Sou eu, porra. Pô, foi mal, mano. Sequelei. Sou tipo sniper americano, tá se mexendo, eu tô tirando, meu parceiro. E o teu shape? É tu que manda, meu parceiro. Agora, se tu nasceu feio, manda-se. Eu também não nasci lá, aquelas coisas. Eu tenho orelha de albano aqui, ó. Meu orelha é meu de albano. Meu nariz é grande pra caralho. Contribuição a trabalho de conclusão de curso tecnólogo em gastronomia da faculdade promove. Streamer. Você é profissional, streamer, por favor, digite sua tag para adicionar exemplos na explicação. Que tag, mano? Botar... Pimenta. Deve ser meu nome. Sexo, masculino. 22 anos. Peso? 80. Altura? 1,70. Fumante? Não. Sim. Sim. Musculação. Musculação e... E bike. Cadê o nariz? Ele foi bater uma. Ah, tá explicado. É por isso que ele tá com o braço daquele tamanho. Olha o meu pokémon lá. Dale. Dale. Ai, YouTube. Dale, fazendo vídeo. Alô, talô ali. Sem rio, sem nada. Sem nada, sem nada, sem nada. Nice, caralho. Da Dignite só pra... Dale, pega o brinde, pega o brinde, pega o brinde. Pega o brinde, pega o brinde, pô. É a maestria não tá funcionando, Lupe. Pega o brinde. Ai, TP, TP dos cara, TP dos cara. Nossa, são os Silas, velho. Ah, velho. Não. Tá de boa, tá de boa. Respira. Que isso, que isso, que isso. Vum. Ha, 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 ha. Um aliado foi eliminado. Eu tô com raiva desse jogo, mano. Porra. Tá bom. Tava entalado. O Elinho tá morto já. E vem. Renzinha, tá vindo o top. Eu deixei ela sair. Agora eu mato ela. Não tem moleza. Não tem, não. Pim, pimenta. Tá de licin. Ah, não é possível. Ai, caralho. Meu, se eu ver caule. Mano, eu vou parar a live pra dar time out, velho. 24 horas que eu ver com mais caule. Fica mandando caule aí, vai. Agora vai ser Nazi Pimp, velho. Tem que dar time out, mas agora fica mandando caule aí, vai. Porra de caule, caralho. Falei pra mandar na hora certa o caule. Agora manda caule aí, todo mundo. Aqueles dois ali tomaram o banho pra prender. Todo mundo manda caule aí, vai. Pode comemorar. Tá open, caule. O Birizek vai dar a volta por cima ainda. Dá no Minion, velho. Não tinha... Ah, não tinha Minion. Boa, Lupão. Não tinha Minion, ele morreu na hora. Ai, caralho. Futuro do League of Legends. Nossa, me empocaram. Caralho, 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 caralho. Ai, tô dançando. Mano, porra. Mano, quase que eu matei os caras, my bad. Não, eu também quase matei, mano. Ô, se eu não pego a foice ali, em vez da arma eu matava, mano. Eu juro. Mano, eu pego pimenta na moral mesmo? Meu Deus. Que isso, velho. Vocês não privaram o meu gol, né? Ai, que dor no coração. Que dor no meu coração. Nossa senhora. Adeus, pimenta. Desculpa, eu te amo muito. Uh. Isso. Boa, caralho. Entra aqui, entra aqui. Caralho, meu. Não tem futuro, hein, mano. Como é que é que é o look que você tá assistindo, velho? Ai, ai, ai. Nossa, mas também ele e a Pyke, velho. Que criminoso. O GH foi banido por um mês da Twitch. É, por quê? A N.A., velho. A Twitch deu férias pra ele. Não, mas essa ward não me pega vindo do cantinho. Com certeza não. Impossível. Mas fica ligado. Aham, tô pronto, tô pronto. Talvez eu faça os caras compre aqui. Mas se eles comprarem, eles são troll, velho. Ó, os caras tão givando wave, mano. Puxa isso aí e dive, velho. Mas puxa slow, não precisa acelerar, não. Calma aí. Eita, fiz merda. Meu amigo. Aí, eu joguei o que sei. Mas se eles comprarem, eles são troll, velho. Close. Tem um trash aqui. Barão? Claro. Nossa, se bem que o Rolade faz estável, hein? Que zone a ele, mano. Hum, você tomou o quê? Nem fudendo, velho. Ah, não é possível, mano. Tô tomando muito dano dela, que isso? Não pode ser pesado. Paranho! Se eu der risada. O maluco tá 0-4, velho. De Mastery, velho. Temer o Chihra. Ó o Xinho aqui. Vamos ver a gameplay. Ultou. Tá focando o Xinzal. Jogou pra fora. Ó. Não deu. Vou gancar esse mano aqui, família. Pega o Xinho, o Xinho, o Xinho, o Xinho. O Xinho. Agora volta nela. Valeu. Tenho todos uma ótima noite. E é nóis. Vou gancar o Temer o Chihra. Em torno de uns... Menezes... Oito meses. Tuber. Ou é essa? O que eu faço pra arrancar ele? Menezes de vida sem parar de jogar. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Tchau. 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 Tchau.